Fala aí galera, beleza? Hoje vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês De como baixar o Rage 2 É aquele jogo da Bethesda Que é muito louco, tem bastante sangue É um FPS muito da hora o jogo aqui mesmo Uns poder, umas habilidades loucas Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu baixei, eu testei Eu falei, vamos ver como que é desse jogo aqui Aí eu vi, caramba, achei muito legal o jogo, cara É muito maneiro mesmo Eu gostei demais desse jogo E eu vou estar ensinando como baixar e instalar ele aí Eu sei que deve ter bastante já vídeo já Mas esse método aqui que eu achei Que é nesse site aqui da RG Machines Que eu acho um site incrível, cara Você consegue baixar muito rápido os jogos Você clica, já baixa, já vem tudo pronto Já vem com a dublagem, já vem com a tradução em português A maioria dos jogos novos já está tudo assim já Então muito fácil Vocês vão entrar no link aí que eu vou deixar Fixado nos comentários Aí vocês vão Vai estar entrando já aqui Se vocês quiserem dar uma olhada nos jogos que tem aqui É muito bom, tá galera Aí vocês vão descer até aqui embaixo Vocês vão vir aqui, ó Download Torrent Link Aí vocês vão vir e clicar aqui Você fecha e clica de novo Até aparecer isso aqui, ó Apareceu isso aqui, você aperta aqui Abrir Torrent Vocês vão precisar ter o Torrent instalado aí, né O meu apareceu isso aqui, ó O meu apareceu isso aqui porque eu já baixei ele aqui São 35 GB Vocês vão deixar ele baixando aí, galera Não vai demorar muito, depende da sua internet, né Se vocês tiverem os rastreadores também fica bem mais rápido Eu conselho vocês a pesquisarem no Google Coloca rastreadores do Torrent E aí vocês copiam ele Vem aqui e dá em propriedades E colam ele aqui e dá um OK Depois vocês clicam aqui Com o botão direito E dá um atualizar rastreador E aí ele vai começar a baixar Finalizado Já vai estar instalado já Porque ele é um jogo que já vem tudo instalado pronto já Vocês vão escolher aí onde vocês querem instalar O meu, no caso, tá aqui, ó O Rage 2 Bzinho Games E ele já vai vir assim pronto Tá vendo? Tudo prontinho pra vocês Vocês só vão dar dois cliques Dá um Executar E aí ele vai estar executando o jogo pra vocês Certinho É... Muito bom Perfeito, assim, ó Sem nenhum problema Já vai estar abrindo o jogo aí pra vocês Aí vai abrir o jogo de vocês Certinho Vocês só depois vêm aqui nas configurações Configurações gerais E altera o idioma aqui pra português Ah, desculpa aí, galera Pra português do Brasil, assim E beleza, já tá tudo certinho Vocês já podem jogar aí Com a dublagem certinha Beleza? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo rapidinho, curtinho Pra vocês verem que é muito fácil baixar esse jogo Acho que é o jogo mais fácil que eu já vi Que eu já baixei naquele site E é isso aí Fiquem com Deus, que é a base de tudo Até um próximo vídeo Música 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 Música